Você já ouviu falar da história do homem que negou Jesus Cristo por três vezes, mas depois tornou-se um dos mais corajosos apóstolos de Cristo? O pescador de peixes, que se transformou em pescador de homens? Ele foi o primeiro líder da igreja primitiva e ficou conhecido por sua fé e coragem. Essa é a jornada do apóstolo Pedro, de dúvidas, medo e incertezas a um líder forte e confiante. Você vai aprender com suas derrotas e vitórias e descobrir como ele se tornou um dos mais fiéis seguidores de Cristo. Veja essa jornada até o final e surpreenda-se com essa incrível transformação. Não esqueça de deixar o like e compartilhe com amigos e familiares, o conteúdo está sensacional. Vamos começar? Enquanto não seguia Cristo, Pedro era um pescador na Galileia, vivendo uma vida comum e sem propósito aparente. Ele era um homem impulsivo e inconstante em suas tomadas de decisões. Mas através do amor e das mãos poderosas de Deus, vidas de pessoas são transformadas. E com Pedro não foi diferente. Pedro nasceu em Bethsaida, na Galileia, e trabalhava como pescador junto com seu irmão André. Quando Jesus iniciou seu ministério, Pedro e André tornaram-se seus discípulos. Veja o registro bíblico. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Depois de seguir Jesus por algum tempo, Pedro, Tiago e João foram escolhidos como os três discípulos mais próximos do mestre. No entanto, mesmo com todas as oportunidades de estar bem perto de Jesus, Pedro ainda demonstrava dúvidas e vacilava em sua fé. Um episódio bem emblemático em sua vida foi quando ele andou sobre as águas ao chamado de Jesus. Este milagre mostra a confiança que Pedro tinha em seu mestre. Mas logo em seguida, teve medo e começou a afundar. Percebeu como Pedro era instável? Outro momento de fraqueza e instabilidade. Naquela noite que Jesus foi preso, por três vezes o negou e depois chorou amargamente. No entanto, após a ressurreição de Jesus, Pedro tem um novo encontro com o mestre na Galiléia, onde foi restaurado e perdoado. Pois o próprio Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21 você encontra essa informação. Talvez, nesse exato momento, você que está vendo esse vídeo esteja na dúvida. Será que realmente esse chamado é para mim? Devo continuar louvando ao Senhor? Regendo o conjunto? Ensinando na escola bíblica dominical? Ou pregando a palavra? Hum, não sei não. Tenho muito medo de errar. E quem não tem, não é mesmo? Por isso, fique em paz meu irmão e minha irmã. Siga o conselho do apóstolo Paulo. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Já em Filipenses, diz assim. Pois aquele que começou a boa obra, há de completá-la em vós. A vida do cristão é como uma grande escada cheia de altos e baixos. O que importa é que chegaremos lá. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é que nos sustenta de pé. Pois ela é mais forte do que nossos erros e fracassos. Após a ascensão de Jesus ao céu, Pedro, juntamente com os outros, foram transformados pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, ele tornou-se um dos líderes mais ousados da igreja primitiva, pregando o evangelho com confiança e coragem para multidões de pessoas, mesmo diante de ameaças e perseguições. Esse poder é transformador. Portanto, permita que o exemplo da vida de Pedro toque o seu coração e lhe dê força para seguir a Cristo, mesmo em meio às dificuldades. E lembre-se, o amor de Deus é mais forte do que qualquer adversidade que você possa enfrentar. Envie esse vídeo para outras pessoas. E deixe o seu like como forma de gratidão. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho